Fala aí, meus amores, que estão em casa nesse momento, nesse momento de quarentena. Isso aqui é uma das ferramentas que a gente do Proibição disponibiliza para os nossos alunos, tá? E também, claramente, se diverte muito enquanto acompanha eles, sem parar em momento nenhum de passar conteúdo, de dar acompanhamento, de tirar dúvidas. São exatamente agora 22h quase da noite e a gente faz N lives ao longo do dia com os nossos alunos. Eles estão online agora conosco, através do Hangout, que é um dos aplicativos funcionais. Além das aulas gravadas pelo NUM, além das aulas e das atividades promovidas no Classroom, tá? Onde eles têm acesso geral às atividades do dia. Chega o momento que essas atividades geram dúvidas e é nessa hora que a gente entra em cena, ao vivasso, todos os professores, todos os dias formam não lives. Então, o nosso aluno, ele é acompanhado de maneira clara e direta em três momentos do dia ao longo dessa quarentena, com o conteúdo gravado para que ele acessibilize a hora que ele quiser, com o conteúdo transpassado numa plataforma de atividades acompanhada e monitorada. E ao longo do dia, as lives acontecem em tempos intermitentes para que a gente consiga atender a todos e tirar as dúvidas de maneira geral. Então, meu amigo, não desiste do seu sonho. Você que está em casa, você que precisa de acompanhamento, você que está muito angustiado ou perdido, vem com a gente. Não desista do seu sonho. Vem pro Progressal!